Pois é, o Brasil tem tecnologia sim e como a gente viu nesse caso aí dos robôs, os avanços tecnológicos têm contribuído para o combate do coronavírus, né? Nesse sentido, várias iniciativas têm surgido e sendo fundamentais. Sobre esse assunto, a gente vai começar agora através de videochamada com o Cristiano Felicíssimo, que é o diretor de pré-vendas no Brasil e para a América Latina da Ceau Telecom. Cristiano, boa tarde para você e obrigado por participar com a gente aqui hoje. Obrigado, Tiago. Boa tarde também para vocês, telespectadores. Muito obrigado. Cristiano, qual a importância da tecnologia nesses tempos que estamos vivendo, hein? Bom, a importância é gigantesca hoje, né? A tecnologia de controle de acesso, de gestão da distância social, ela vai ser fundamental a partir de hoje, né? Então, tecnologias que antes eram impeditivas por causa de custo e da dificuldade, elas se aceleraram muito rápido, os custos ficaram muito mais acessíveis e vão ficar cada vez mais, né? E vai permitir a gente fazer um monitoramento, principalmente de temperatura das pessoas, fazer o monitoramento do distanciamento social para evitar aglomerações, né? E, principalmente, fazer a mitigação da contaminação dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro de um supermercado ou dentro de um shopping. Agora a gente está vendo imagens sobre isso, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse sistema de medição de temperatura com câmeras termográficas. Como é que isso é possível? Bom, as câmeras, elas emitem um determinado tipo de sinal, onde ela consegue capturar a temperatura do corpo humano, tá? E, através de inteligência artificial, ela identifica se aquela temperatura, ela está acima ou abaixo da normalidade de uma pessoa, né? E, com isso, ela gera alertas, se tiver superior, alertando um supervisor ou alertando a equipe de saúde do local para poder fazer uma triagem efetiva na pessoa que passou, né? No usuário. Então, a gente vê aí, por exemplo, na reportagem, algumas pessoas com um quadradinho verde, significa que eles estão dentro do limite da temperatura da normalidade, e, quando fica vermelho, é que gera um alarme, dizendo, opa, esse está acima da temperatura ideal ou normal, né? Então, a gente recomenda fazer uma triagem com pessoas específicas, obviamente, né? Um médico ou um enfermeiro, para identificar se são sintomas de Covid ou não. Mas é seguro essa medição eletrônica? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se uma pessoa está com muito frio, de repente, ela tira muitos casacos. Uma hipótese, de repente, a câmera pode acusar que ela está febril, mas, na verdade, ela não está. Pode ter alguma confusão em algum momento? Ela é bastante segura, ela é nociva, tá? Às pessoas, então, não tem ninguém ter algum tipo de medo que está recebendo uma radiação ou alguma coisa desse tipo. Não, não existe isso. E, sim, ela tem uma pequena variação entre 0,3 e 0,5 graus centígrados, tá? Que é a margem de risco. Então, uma pessoa que vem correndo do lado de fora, né? Ou vem de bicicleta trabalhar e passa, ela pode ter uma pequena variação, sim, de temperatura. Que, geralmente, essa variação, ela pode ser eliminada através de um segundo equipamento que a gente instala junto com as câmeras, que chama Black Body, né? Ou seja, um corpo negro que ele faz a calibração do ambiente. Então, a pessoa que chegar ali, depois de dar uma corrida ou fazer algum exercício com 38 de temperatura, porque está suando, esse sistema ajuda a equilibrar e vai dizer que ela está com seus 37, 37, 03, tá? Então, ela vai ter uma margem de risco aí, de variação, que faz esse equilíbrio. Muito legal. E como é que funciona as catracas e o sistema de controle de acesso sem toque? Isso, então, essa é uma outra novidade que também está avançando bastante. As catracas que nós estamos acostumados a ver por aí, que são aquelas com barras, né? Que você tem que empurrar para passar o local, ela vai ter uma tendência de diminuir, de desaparecer, vamos dizer assim. E trabalhar com catracas sem toque, que a gente chama de asa de anjo, né? Ou de porta, onde uma vez que você tem um detector que reconheça a face da pessoa, ela abre essa catraca e a pessoa passa sem encostar em absolutamente nada, né? Então, pôr o seu cartão, pôr o dedo para fazer a biometria, ou ter que empurrar essa catraca onde milhares de pessoas passam por dia, isso desaparece com esse novo sistema. O sistema pode te reconhecer tanto com máscara ou sem máscara, através do reconhecimento facial, ou através da biometria da palma, sem necessidade de toque em nenhum equipamento, né? Então, a gente, pelo vídeo, a gente vê muito claro esse tipo de exemplo, uma pessoa passando com máscara ou sem máscara, e algumas passando a mão na frente da câmera, que está acoplada em cima do sisteminha de controle de acesso. Muito interessante. E como é que funciona o sistema para o monitoramento de pessoas em quarentena? Existe alguma coisa em especial? Sim. Hoje já temos algumas soluções que você consegue, através do celular, você abaixa um aplicativo e uma junta médica, ou um centro de comando e controle, vamos dizer assim, um centro de saúde de um hospital, pode controlar tanto seus pacientes infectados que estão em tratamento em quarentena, onde controla, através de geoposicionamento, se aquela pessoa se encontra no local ideal, ou seja, na sua casa, se ela não está saindo ou furando a quarentena, né? Colocando outras pessoas em risco. E também podem fazer triagem constante e periódica, onde o paciente recebe um formulário com algumas indicações que eles têm que responder, né? Por exemplo, qual a temperatura, se está com tontura, se está com vômito, se está com ânsia, se está com coriza. E conforme essas respostas, o centro de saúde recebe essas informações e um aplicativo vai dizer para o enfermeiro, dizendo, olha, esse paciente está piorando ou está melhorando. E a partir dali ele pode executar as atividades ou protocolo médico, que é enviar uma ambulância ou fazer uma videochamada com aquele paciente. Ele também serve para as pessoas que não estão infectadas, mas que estão em quarentena. E isso permite, em um determinado momento, o hospital identificar de onde está vindo o maior nível de contaminação. Como, por exemplo, se eu estou associado a esse aplicativo e sou contaminado, eles conseguem saber pela rastreabilidade, ou seja, pelo geoposicionamento, por onde eu passei, né? E se eu passei ali, uma outra pessoa também passou e foi notificada como contaminada. E a outra pessoa também, a gente sabe que aquele shopping, ou aquele supermercado, aquela farmácia, foi o ponto principal de contaminação. Então, seja uma empresa privada que esteja cuidando da saúde ou a prefeitura, ela consegue ter uma atuação muito mais rápida de saber onde estão os focos de contaminação, quem realmente está em quarentena e como estão os pacientes contaminados que hoje estão dentro de casa porque não tem necessidade de ficar no hospital. Tá certo, Cristiano. Muito obrigado por trazer essa curiosidade, né? Mostrar que o nosso país tem tecnologia, sim, para combater, inclusive, a pandemia, né? O coronavírus e a tecnologia está associada ao bem-estar dos brasileiros. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado a vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.